Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje vamos continuar a nossa série de Final Fantasy VIII Remastered. E hoje, caras, vamos atrás da missão chamada de Pupu, né? É o ETzinho aí que a gente vai ter que ir atrás dele nesse episódio. Nunca tinha feito esta missão, apenas tinha assistido. E hoje estou fazendo aqui junto com a galera na live da Twitch. Então se você quiser, me siga por lá, que eu estou fazendo lives, bem dizer, diariamente. E lá também, além de jogar os jogos do canal, eu também trago jogos que eu tenho vontade de trazer. E aqui a gente consegue compartilhar e estar conversando. Isso é muito legal, caras. Então, você que está me assistindo no YouTube, se possível, não esqueça de deixar o gostei, que isso ajuda demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui. E ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Se você quiser aí, se torne um membro do canal, doando o que você puder. Dessa maneira, você fortifica o nosso canal, certo? Então, bora lá. Let's go! Só a companhia de vocês já é importante demais, caras. Muito obrigado pela companhia de todos aí. A companhia de vocês já ajuda muito. É isso aí. Então, vamos bora. Vamos lá. Let's go! Estamos aqui, então, caras, perto de Wind Hill, tá? Bem nessa localidade aqui. Sugiro a vocês que equipem aqui, em algum dos seus personagens, o Enkinone. Então, vamos ver, cara. É a primeira vez que eu vou fazer essa missão. Então, vamos começar a andar por aqui. Vamos começar a andar e ver se a gente encontra esse disco voador. Como eu tô jogando aqui na versão do Switch, a gente tem a possibilidade de acelerar. E quem sabe ele aparece um pouquinho mais rápido. Apareceu já. Rapidamente rápido. O que é aquilo ali? Tá carregando uma vaca? Ai, ai, ai. Esse aí foi engraçado. Certo. O primeiro a gente já encontrou. Já chegou o disco voador. Beleza. Vamos embora. Vamos para o próximo. Deixa eu botar aqui o mapa para mim me localizar. Certo. Vamos atrás do próximo. Certo. O próximo, galerinha. Vamos vir mais para cá. Vamos ver se a gente localiza o local correto. Deixa eu ver aqui. É bem por aqui. Bem aqui. Vamos pousar a nossa nave. Nós estamos com o Enkinone, então não tem problema aí. Vamos aqui para a prainha. Aí, já apareceu. Segundo ponto já encontramos. Estamos com o Enkinone, então não tem risco de aparecer batalhas. É aquelas pedras da ilha de Páscoa, né? Ah, vocês viram? Dante também é cultura. 24 pessoas assistindo. Obrigado, galera. Segunda parte aí, descobrimos. Já encontramos outro disco voador. Viram como Dante também é cultura? As pedras de... Não é de Moai, né? Sei que é da ilha de Páscoa. Além disso, aí eu não sei explicar mais. Vamos aqui para cima. Próxima localidade. A gente vai encontrar o nosso queridinho aí. É por aqui. Vamos ver se a gente encontra o local. Deixa eu ver se eu encontro por aqui. Deixa eu ver a localidade. Para cá. Vamos ver mais para cá. É aqui mesmo. Vamos ver. É aqui, ó. Vamos pousar por aqui. E vamos começar a correr. Bora, bicho. Ô, louco, meu. Ô, louco, bicho. Vamos ver se ele aparece por aqui. Está aqui essa ilhinha aqui. Será que é aqui que ele vai aparecer? É, pior que era. Na ilhinha, esse vagabundo aí. Esse é o legal da live. A galera ajuda aí, ó. O que ele vai estar carregando agora? Ah, cara. É referência ao mundo real, caras. Agora, foi aqueles matos lá que apareciam os símbolos estranhos. E aí foi descobrir. Foi se descobrir que, na verdade, né? Dizem que depois foi relatado, né? Que eram as vacas. E naquelas pastagens altas, elas se rolavam no chão. Mas nunca se explicou, né, cara? Nunca se explicou, na verdade, o que acontecia. Dizeram que eram os bois lá que se rolavam, né? Sabe-se lá o que era, né, caras? Vamos para a última parte aqui. A última localização, antes da parte final. Vamos ir para cá. É mais ou menos por aqui. Vamos estirando aqui. É lá no deserto. Isso. É mais ou menos por aqui, ó. Vamos ter que agora procurar o disco voador. Vamos lá. Vamos ver se ele aparece por aqui. Tô com o Enquinone ligado. Já apareceu, já, caras. Temos o local exato. Vamos ver o que ele vai estar carregando agora, né? É uma quest bem estranha, né? Na verdade. Ah, uma pirâmide agora. Aqui tudo ok, ô Augusto. Tenta abaixar um pouco a qualidade. Aqui tá de boa, por enquanto. Beleza. Agora foi uma pirâmide. Certo. A última localização agora é onde a gente vai ganhar itens. Vambora. Agora nós temos que voar. Vamos voar para lá, para a localização dos chocobios. Meus queridos chocobios. Tá ok. Aqui é Star, né? De Buenas. Vamos indo para cá, para cima. Acho que o único lugar que eu me tranquei mesmo foi aquele único ali, né? Que era só... Eu tinha que subir naquela localização lá, né? Vamos ver aqui. Onde é que tá? A floresta dos chocobios. Chocobios Forest. Onde é que está? Ah, Chocobio Forest tá aqui. Então vamos subir para cá. Vem aqui. Beleza. Vambora. Vamos andar por aqui. Vamos dar uma voltinha. Uma hora ele vai ter que aparecer. Ah, ele apareceu já. Moleza, hein? E agora? Vamos ver, cara. Vamos atacar. Mug, ataca. Tira na cara! Eu nem vi se dava para fazer bug. A Edis Amulet. Beleza. Eva Junction. Isso é bom, hein? Isso aí é bom pra caramba. Beleza, pessoal. Para continuar agora essa sidequests do Pupu, você vai precisar ter cinco Elixirs. Tem algumas maneiras de conseguir o Elixir. Mas a maneira mais fácil nesse momento que eu encontrei é fazendo o seguinte. Vem aqui em Abilite. Vamos em Cal Shop. É um Shop. Compramos Remedy. A torta direita aí. Créditos ao Rodrigo. Te ajudou aí. Vamos lá. Aí viemos aqui em Mad Level Up. Vemos aqui em Remedy e fazemos Remedy Mais. Beleza, Remedy Mais. Fechou. Aí nós viemos em Mad Level Up novamente. E viemos aqui em Remedy Mais. Então, cada dez Remedy Mais vai fazer um Elixir. Então, um e fechamos cinco. E agora a gente consegue continuar a quest do Pupu. O Pupu. Beleza? Não. Agora nós vamos voltar para Balambi, que é onde o Pupu caiu. O Pupu. Rapaz, essa live tá massa, hein, cara? 21 pessoas assistindo. Isso aí é um upgrade. Estou muito contente. Muito obrigado a vocês aí, caras, por esse apoio aí nessa nossa empreitada. Se eu não me engano, o Pupu vai aparecer aqui, ó. Beleza, pessoal. Então, estamos aqui na região onde estava a Balambi Garden. E aqui nós vamos encontrar o Pupu. Não esqueçam, por favor, de botar item. Itens! Não esqueçam. Não esqueçam de botar o item, porque senão vocês vão fazer a mesma besteira que eu fiz. Se vocês estivessem assistindo a live, vocês veriam errido da minha cara junto com a galera que tá aqui, né? Mas se você não seguir, ó, vem pra cá. Então, bora. Vamos achar esse rolinha de poço azul aí. Vagabundo, cara de pau. Aí, ó. Foi daí que surgiu a ideia do Final Fantasy IX, provavelmente, né? Elixir, please! Com bastante tranquilidade, clica nele. Bem tranquilo. Não precisa ficar nervoso. Porque eu só tenho cinco Elixir. Então, vai de gavar. Mois, Elixir, por favor. Tá bom. Ó, pega mais um Elixir aí, ô, seu filha da mãe. Vagabundo, cara de pau. Bem lentamente. Sem pressa. Tá? Porque eu só tenho cinco Elixir. Se ele pedir o sexto, eu vou dar porrada na cara desse... Mais Elixir? Tá bom. Pega mais um Elixir aí, ó. Pega. Esse. Quer mais Elixir? Vou te dar mais um, ó. Pode pedir mais dois, hein, cara. Não seja um vagabundo, hein. Ó, bem lentamente. Clicando com bastante atenção. Se o controle der problema agora, eu vou ficar doido. Aí. Pede mais um... Isso. Só não pede mais, cara. Isso. Pega mais um Elixir pra ti, meu querido. E é isso. Obrigado. Aê. Pupus Card. Beleza. E tem mais um item. Cadê? Ela é só isso? Ah, não acredito. Conseguimos, então, pegar esse Pupu Card aí, caras. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui, ó. Aparece bem aqui. Cadê? Aqui, ó. Pupu Card. É só pra dizer que tu tem, na verdade, né? Porque não tem nada demais. Certo? Não tem nada demais, tá ok? Mas vamos ver o que que ela... O que que ela refina. Se a gente for refinar essa carta aí. Pera aí. Cadê a refinamento de cartas? Vamos ver. O que que refinaria se a gente fosse refinar essa carta? Hungry Cook Pot. Hungry Cook Pot. E isso aí deve ser alguma... Será que alguma magia pra... Pra... Quists? Não sei. Mas é isso, então, caras. Completamos a missão do Pupu Quest, né? Do alienígena aí que você tem que ficar andando pelo mundo. Foi bem legal, cara. Parece que eu gostei, tirando a parte de que eu não equipei o item na galera, né? E se você tentar fugir, você não consegue pegar ele de novo. Mais uma coisa importante que eu descobri. Não precisa ser nessa ordem que eu fiz, tá? Você pode fazer da ordem que você bem desejar. Eu ia tentar roubar ele, mas eu esqueci de eu esquipar o mug. Mas eu acredito que não tenha nenhum item pra roubar dele tão interessante assim. Então, pessoal, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei. Isso ajuda demais o canal. Se inscreva-se se for novo por aqui. E ativem as notificações através do sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo episódio de Final Fantasy VIII Remastered. Falou! E até o próximo episódio de Final Fantasy VIII Remastered.